A Secretaria de Turismo ainda está fechando os últimos detalhes do Réveillon da Pedra do Sal. Por isso mesmo, convocou as demais pastas da Prefeitura para discutir ações e estratégias para a viabilização dos shows, as atividades esportivas e sociais que deverão ocorrer entre 31 de dezembro e 3 de janeiro. Nós teremos uma integração entre as várias secretarias, sobretudo a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Transporte, a própria Secretaria de Cultura e a Secretaria de Esportes e Saúde. Então, essas são as cinco secretarias que eu considero como secretarias-chave para que o sucesso desse evento ocorra realmente. Quatro dias de evento, com shows artísticos à noite, atividades esportivas, competições esportivas no período diurno e também nós teremos algumas atividades do ponto de vista beneficente, como oficinas, entre outras atividades de recreação para crianças e de projetos sociais. Dos secretários presentes e os representantes de outras pastas, o secretário de governo afirmou viabilizar a ligação entre as secretarias, o setor empresarial, o logístico e a sociedade. A meta é que o público deste ano supere o do ano passado. É um projeto que nós tentamos colocar para que fique realmente, culturalmente, no calendário parnaibano. Representantes dos surfistas da Pedra do Sal também se fizeram presentes. Está previsto, na programação do Réveillon, um campeonato de surf, o que está mobilizando os atletas locais. Uma iniciativa muito boa da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Turismo, através do Dr. Vinícius, para, paralelamente ao Réveillon, acontecer eventos esportivos. Então, vai ter vôlei, vai ter o surf. A previsão da Secretaria de Turismo é que até a primeira semana de dezembro toda a programação esteja concluída, inclusive com o nome da Atração Nacional.